Casemiro faz cerca de um milhão de reais em menos de um mês só no YouTube. E se você somar as plataformas, então YouTube, Twitch, patrocinadores, contato com a FIFA, pode ter certeza, dá mais de 10 milhões de reais em menos de um mês. E tem muita gente salivando de inveja. E o principal deles, adivinha quem é? Eu não acredito que isso está acontecendo. Porque ele fechou com a Galvoa. Esta é a última Copa que a Galvoa vai transmitir pela Globo. E fechou com a empresa do espertinho para ir para o mundo digital. Mas se o Casemiro está fazendo todo este sucesso, por que a FIFA vai precisar da Galvoa? Então, meu irmão, os seus amigos do Casemiro, os amigos da Beautiful People, socialistas de iPhone, estão todos salivando e coçando com inveja, meu irmão. Cadê, Casemiro? Agora que você fez o L, você não declarou seu voto a Lula? Agora reparta conosco toda essa sua riqueza, Casemiro. Como é que você pode fazer um negócio desses? Eu acho maravilhoso que o cara esteja fazendo aí 200 milhões de visualizações. Ele fez 200 milhões de visualizações em menos de 28 dias, porra. E eu acho pouco que ele recebeu por essas 200 milhões de visualizações de monetização do YouTube. Eu acho mesmo. E isso é excelente para todo mundo que produz conteúdo aqui. 200 milhões de visualizações é coisa para cacete, meu irmão. Certo? É coisa para cacete. É propaganda a rodo que o YouTube vendeu. Certo? É propaganda a rodo. É quase a população inteira do Brasil. E isso é excelente para quem produz conteúdo na plataforma, porque em tempos onde os abobardos estão só aqui no TikTok, danchinha, danchinha de TikTok, estão no TikTok, estão no Instagram, isso movimenta o YouTube e faz com que mais pessoas frequentem a plataforma. Ou seja, é bom para todo produtor de conteúdo daqui. Certo? Já vou falar a respeito desta matéria do Casimiro, mas você está vendo aqui que eu estou com a camiseta abaitolada. Você que não conhece a história, a camiseta abaitolada que mamãe me deu, ela é meu amuleto da sorte em Copas do Mundo. O Brasil só perdeu em jogos onde eu não usava camiseta. Só que ontem eu estava lá com a camiseta abaitolada. E eu vim aqui, ó. Eles estavam chegando no nosso campo, a sósia lantejou lá para baixo e a bola saía fora. Quando eu ia chegando lá para fazer gol, mas o gol não saía. Você acha que a camiseta frescalhada que a mamãe me deu, ela disse que era de roqueiro. Isso aqui é de roqueiro, meu filho. Esta camisa de roqueiro. Você acha que a camiseta frescalhada da mamãe está perdendo os poderes? Porque ontem, depois deste jogo, eu não entendo muito do jogo, mas eu liguei para a loja e falei assim, olha, minha mamãe comprou uma camiseta aí e não está funcionando. Como não está funcionando? Se eu tenho sete dias para troca, você não está entendendo? Eu comprei esta camiseta há quatro anos atrás. E sempre que eu uso esta camiseta, o Brasil ganha o jogo. Será que é de frescura? Não estou de frescura. Eu quero saber se as lantejoulas perderam o poder mágico. Aí a moça falou, calma. Tire a camisa, lave e espere só mais 72 horas, que vai funcionar. Então, eu vou estar preparado para o próximo jogo. Muito bem? Se você não quer ser corno manso usando amuleto nas copas, você deve verificar agora mesmo a sua inscrição neste canal, o seu gostinho, o seu chininho, porque nós vamos prosseguir aqui com a história de Casimiro. Já fez isso? Gostinho, assininho, isso é extremamente importante, faça agora mesmo. Não vou ser um porno manso para a pior espécie. Está aqui a notícia. Em live, durante a transmissão do jogo da Polônia e Argentina, a equipe colocou à tela uma imagem que mostrou o painel principal do canal com dados dos últimos 28 dias do YouTube. Aqui é a manchete. A equipe deixa escapar quanto o Casimiro ganhou no YouTube com a transmissão da Copa de 2022. Então, neste período, o Cazé TV arrecadou 160 mil dólares, cerca de 832 mil reais em conversão direta. Sabe por que eu acho pouco? Porque quando chega um jogador desse, vai lá fazer propaganda da sadia, vai lá pegar uma linguiça da sadia, só na bocada da linguiça, o cara já ganha um milhão. O cara fez 200 milhões de visualizações aqui. E pode ter certeza, quando ele for colocar esse dinheiro na conta dele, a conversão sempre é desfavorável para o produtor de conteúdo. Então, se o dólar está 5,40, você vai converter aí a 4,90, 5,10, 5 reais. Se estava 4,40. Quando chegou na sua conta, aí a mordida do imposto vai comer solta. Aqui, meu irmão, as tetolas do Casimiro vão sentir. Aqui ele vai sentir. Porque ele tem que pagar imposto para bancar, certo? O orçamento secreto que começou com Jair Bolsonaro e Arthur Lira, e agora continua com Lula e Arthur Lira. Tem que bancar. Você não fez o EG? Agora você vai ter que pagar. Então, o imposto aí vai comer pelo menos uns 27% a 30%. Depois ele tem que repartir com a equipe. E pagando a equipe, a equipe também vai pagar imposto. Ou seja, vai ser bitributado. E essa é a maravilha. Esta é a maravilha da repartição de impostos que esse governo bandido faz. É por isso que é tão importante uma reforma tributária. Porque, pode ter certeza, é bitributação, é tritributação, é quadritributação conforme ele vai pagando a sua equipe, conforme vai descendo a cadeia. Então, esses 10 milhões que ele recebeu aí de YouTube, de Twitch, de patrocinador, de contrato com FIFA, de um cacete a quatro, vai ser diluído não só através dos impostos, mas através da equipe, através da porra toda. No final, vai sobrar para o Casimiro ainda uma boa quantia, que vai fazer com que os seus amigos socialistas salivem loucamente. Mas, comparado ao valor que ele conseguiu gerar, de 200 milhões de visualizações e tudo mais, no bolso dele vai ser pouco. Vendo que um jogador desse aí... Um jogo do Galvão com o Henrique, da Galvoa. A Galvoa vai fazer um jogo. Acho que era 3 milhões por partida. Aí a Globo andou meio ruim das pernas. Não, Galvoa. Agora é só 800 mil por partida. Aí a Galvoa ficou doida. Como assim 800 mil por partida? Vocês estão cortando o meu salário? Não, Galvoa. Fique, Galvoa. 800 mil é um bom dinheiro. Calma, Galvoa. Calma, Galvoa. Ah, Galvoa ficou doida. Saiu voando. E foi cair no colo de Felipe Neto, que fechou um contrato com a Galvoa. Então a Galvoa agora está salivando, achando que vai ganhar pra cacete na internet, já que perdeu os 3 milhões por jogo da Globo, com a empresa do Felipe Neto. Só que o espertinho, vendo esses números do Casimiro, ele que está ruim das pernas também, veja, ele tem 47 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. E os seus vídeos estão dando uma média aí de 500 mil visualizações a 700 mil visualizações. Ou seja, o seu canal morreu. Porque ele está conseguindo o quê? 1% da sua base de inscritos em termos de visualização. Parece muito, mas em relação à sua base de inscritos, o número de visualização é muito baixo. Então o espertinho já está vendo. Como é que eu posso vestir isso? Preciste uma cartinha na manga. E a cartinha na manga era a Galvoa. Só que a FIFA vendo que Casimiro deu certo. A FIFA vendo que Casimiro deu certo. Por que vai investir em uma fórmula já ultrapassada, que é a Galvoa, que ficou anos na Rede Coro? Então, espertinho e os amigos da Beautiful People, vendo o sucesso do seu companheiro aí de luta política, que declarou seu voto ao Lula, estão todos com um ligurminho coçando de inveja e sabendo e pensando o que fazer para derrubar o camarada. Isso aí tu pode ter certeza. Tu pode ter certeza. Então está aqui Casimiro, alegre e contente. A transmissão aqui escapou. E os números foram esses aqui. O canal dele teve 213 milhões de visualizações nos últimos 28 dias. Tempo de exibição em horas, 48 milhões de horas exibidas. Inscritos ganhou só em 28 dias, 3,2 milhões de inscritos. Ou seja, em 28 dias ele fez aquilo que eu fiz em 8 anos de trabalho aqui nesse canal. Mas é isso mesmo, mano. Futebol é isso. O povo gosta de futebol. De putaria. Então está certo. Sua receita estimada, 160 mil dólares, que vão ser consumidos aí de impostos, na conversão, importos, equipe. Mas pode ter certeza que ele vai ganhar sua graninha aí também. Aliás, um lance do Casimiro é o seguinte, cara. Eu assisti poucas coisas do Casimiro. Eu consigo entender o sucesso que o Whindersson Nunes teve, de verdade. Porque o Whindersson Nunes, no começo, era um cara muito engraçado. Era engraçado demais, porque você morria de rir com as resenhas de filme dele, com as coisas que ele fazia e tudo mais. Hoje, é também um merda da Beautiful People sem graça nenhuma. Agora, o Casimiro, meu irmão, eu não consigo entender, meu irmão. Eu não consigo entender. Porque é um bicho sem graça. É um bicho que se comunica mal. Você pega um vídeo dele de 10 minutos, por exemplo, ele explicando a respeito do monarque. Ele fala, tá ligado? Tá ligado? É foda, mano. Tá ligado? Por que? É foda, cara. Por que tá ligado? Por que é foda? Por que tá ligado? Ou seja, a comunicação dele é uma merda. Ele não tem graça, mas o povo gosta. E se o povo gosta, o povo não pode estar errado. Assim como trilhões e trilhões de moscas adoram comer merda. As moscas não podem estar erradas. Trilhões de moscas? Como é que trilhões de moscas podem estar erradas? Coma merda você também. Muito bem. Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho e o seu chininho. Hoje é sábado. E, meu irmão, eu vou pôr a camisa abaitolada frescalhada da minha mãe para lavar, esperar ela recarregar nas próximas 72 horas. E aí pode ter certeza que não tem pra ninguém esta camiseta que ainda tem poderes. Viu? Verifique a sua inscrição no canal, porque se você não é inscrito nesse canal, você sabe que você já é um corno manso da pior espécie. Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu chininho e tenha um excelente sábado. E comemore a inveja que deve estar neste momento corroendo o ligurbo do espertinho, porque ele fechou com a galvoa. E a galvoa está doida. A galvoa quer mais de um milhão para o jogo na rádio. Se não, não dá. É isso aí, excelente sábado.